Nossa Senhora, há quanto tempo sem ligar essa câmera, sem nem fazer esse tipo de vídeo. Não é fácil, dá muito medo. Muito medo de usar a palavra errada no momento que a gente tá vivendo. Fala, meus amores! Tudo certo com vocês, meu povo do céu! Então, tô vindo aqui, novamente, trazer um falo mesmo pra vocês e conversar um pouquinho a respeito de tudo que tá acontecendo nessa internet, né? Essa noite, eu fiquei fuçando na internet agora de manhã e acabei vendo o primeiro episódio do documentário da Bianca Andrade. E, mais uma vez, eu começo a temporada, falo mesmo, falando da Bianca, mas não é pra falar de forma negativa, não é pra desmerecer nada do que foi falado naquele documentário, muito pelo contrário. É pra falar que aquilo ali serviu realmente pra mim. Pra quem me segue há muito tempo aqui, coisa que eu acho difícil hoje, ter muitos antigos espectadores aqui comigo. Existem alguns, eu sei, vocês estão sempre aí comentando, eu agradeço demais esse carinho. Mas eu não sei se vocês que estão aí, que estão sempre comentando quando eu posto vídeo, sabem. Mas eu fui mãe. Eu fui mãe aos 17 e aos 18 anos. E ser mãe não é uma tarefa fácil. Ser mãe é uma tarefa desgastante, é uma tarefa que você não aprende antes, você aprende durante, e isso mexe muito com a gente. E eu vi a coragem dela em fazer esse documentário, eu vi a coragem dela em estar ali se expondo. E, em certo momento, ela falou que depois de algumas polêmicas, algumas coisas que ela postou sem querer, ou que ela estava falando sem querer e que viraram polêmicas na internet, e que isso fez muito mal para ela, que ela se sentia com muito medo, né, de expor alguma coisa na internet e ser mal interpretada. Eu sei que eu não fui a única, muito pelo contrário. Ano passado, na época do Big Brother, nossa senhora, teve muito canal desse tipo de gênero e Instagram, aproveitando as coisas que ela fez para poder ter engajamento, ter visibilidade, né. Mas, entre partes, eu me sinto culpada, porque eu fiz parte disso lá no começo. E, como eu falei para vocês, tem uns dois anos, e eu volto a repetir, era uma fase da minha vida onde eu estava muito conturbada, eu não estava feliz, eu não entendia muita coisa que estava acontecendo comigo, e eu precisava externalizar aquilo de alguma forma. E, infelizmente, eu externalizei aquelas coisas que eu estava sentindo de uma forma negativa. E, por mais que eu gostasse muito da Bianca, e gostasse muito do jeito dela, o primeiro vídeo que eu fiz falando dela bombou, e os outros, consequentemente, também. Então, eu vi naquilo ali uma oportunidade de crescer, né, uma oportunidade de ter uma visibilidade aqui na internet. coisa que hoje, quatro anos depois, com os estudos que eu tenho, com a estabilidade emocional que eu tenho, eu vou dizer assim, com a sabedoria que eu tenho, eu não vejo necessidade alguma de estar fazendo esse tipo de coisa, não consumo mais esse tipo de conteúdo. Ah, tá, mas você não segue conteúdo de fofoca. Sigo, sigo sim. Só que eu sigo para ver as coisas boas, para ver o que as pessoas estão alcançando, conquistando. Quando tem lá uma notícia, ai, fulano fez isso, fulano fez aquilo, tentando inferiorizar aquela pessoa de alguma forma, eu simplesmente rolo para cima. Se há um vídeo, eu deixo de assistir, porque eu não quero esse tipo de energia, eu não vou fortalecer esse tipo de energia, nem esse tipo de conteúdo. É muito fácil você querer que as pessoas te entendam, que as pessoas poupem a sua energia, o seu mental, e você cair no erro de não poupar, de não proteger as outras pessoas. Independente de você conhecer essas pessoas fisicamente, pessoalmente, ou não, você é responsável a partir do momento que você se dá o direito de estar agredindo aquela pessoa de alguma forma, de estar atingindo aquela pessoa de alguma forma. Eu hoje agradeço a força que ela teve, a equipe que ela teve, por ela não ter desistido, por ela estar aí hoje sendo referência em muitas coisas, porque se ela tivesse desistido, se ela tivesse acontecido alguma coisa com ela, eu me conheço, eu ia me sentir o cocô do cavalo do bandido, eu ia me sentir muito mal. Porque se tem uma coisa que eu não gosto, eu, Carla, é de magoar, é de ferir as pessoas. Mas eu estava numa época onde a vida me feria tanto que eu tinha necessidade de transferir aquelas feridas para alguém. Eu tinha necessidade de falar, de ter a língua felina, aquela língua que machuca, aquela língua que não cuida. Só que a vida é um ciclo, e tudo que você põe para fora volta para você. E quando se tratava de polêmicas, independente de ser com ela ou com outros youtubers, outros instagramers na época, isso voltou muito rápido para mim. Tinha vídeos que eu nem terminava de postar, e eu já estava recebendo hate aqui no YouTube, já estava recebendo hate lá no Instagram. Então, foi aonde eu fui buscando entender se valia a pena fazer aquilo ou não. Há pouco tempo atrás, no alto da pandemia, quando eu comecei a ficar sem cliente, para quem não sabe, eu sou manicura extensionista hoje, eu pensei em voltar a fazer vídeos de falo mesmo, mas aqueles vídeos de falo mesmo bem pesadão, mesmo que é o que dá ibope. Eu pensei em voltar a fazer vídeos de fofoca. Porém, aí eu parei e pensei, tudo que eu já estudei, tudo que eu já aprendi, tudo que, querendo ou não, a espiritualidade me ensinou, sabe? E eu falei, eu não quero esse tipo de coisa para mim. Eu não gostaria que amanhã ou depois, se por uma porventura eu viesse a ser conhecida, eu não gostaria de ninguém falando mal de mim, ninguém mal dizendo um erro meu. Porque errar é humano. Persistir no erro que não pode, mas errar é humano. Nós estamos aqui na Terra e a partir do momento que você vem para o plano, você está sujeito a cometer erros. Então, é muito cruel você se dar o direito de poder julgar e punir outra pessoa. E eu hoje tenho comigo que toda vez que você se presta a ser juiz de alguém, automaticamente você se torna um réu também, você se deixa ser cobrado. Como que você vai julgar o erro de alguém e vai passar pano pelo seu? E o que você está fazendo é um erro. Eu vim falar com vocês... Assim, é um assunto aleatório, foi algo que me deu vontade de sentar, ligar a câmera e conversar com vocês. Para quem está aqui na internet, hoje, graças a Deus, eu tenho a minha filha mais velha, Emanuele, crescendo muito no Instagram. E diariamente tem comentários esdrúxulos, comentários bestas. Para quem não conhece a Manu ainda, é Emanuele Zaparoli, o arroba dela. Ela tem estrabismo, então ela fala muito disso, ajuda muita gente na questão da autoestima, que tem estrabismo, e sempre tem um comentário ou outro, que magoa. Ela é uma criança, ela é uma adolescente de 15 anos, e você nunca sabe quem está por detrás dos perfis que atingem, né? Então, além de eu ter consciência de que isso não faz bem, que você pode levar a pessoa a uma depressão ou até algo mais forte, eu passei a ter isso dentro da minha casa, eu passei a vivenciar isso de perto, e eu sei o tanto que isso hoje agride, machuca, derruba a pessoa, fere. Então, eu quero fazer vídeos assim, com vocês falando. Por coincidência, tipo, o que me inspirou foi o vídeo da Bianca, de ver como, depois de tantos julgamentos, mesmo com medo, como ela diz no documentário, ela topou sentar ali e conversar, e expor, como foi a gestação, como foi tudo para ela. E é isso que eu quero trazer para vocês, eu quero poder vir aqui e conversar com vocês, assuntos do nosso cotidiano, mas sem medo, sabe? Sem medo de falar algo pesado, porque não adianta você, eu posso usar algo que aconteça, como sempre foi a minha meta, algo que aconteceu com fulano, para me inspirar e para mim conversar com vocês, mas não como juíza, e sim como uma telespectadora dando a minha opinião, de uma forma sutil, e principalmente, se possível, de uma forma positiva, porque o mundo está tão negativo, tem tanta gente ruim, tanta gente que quer te ver bem, mas não quer te ver melhor que ele, tudo é inveja, tudo é sentimentos negativos, que se você puder plantar uma sementinha positiva para nascer ali, não tem o porquê de você fazer diferente. vamos plantar sementinhas boas para no futuro poder colher coisas boas, não adianta você plantar espinho e querer colher florzinha, isso não vai acontecer, a não ser que você plante uma roseira, ela vai ter espinhos e vai ter florzinha, mas para você chegar na florzinha, você vai ter que pegar bastante espinho, você está disposto a fazer isso? você está disposto a encarar a ter uma vida mais difícil, mais pesada, mais cruel do que você poderia ter se você não tivesse plantado a roseira, se você tivesse optado por plantar uma jasmim, se você tivesse optado por plantar uma lavanda, você está disposto a enfrentar os espinhos da vida? Eu fico pensando em um milhão de vídeo, já fiz várias enquetes lá no Instagram, estou com o Instagram, arroba carlasaparoli, onde eu estou postando muita coisa de unha, e estou com o arroba by três dígitos, onde eu estou falando da minha dieta, da minha reeducação alimentar, porque com a pandemia eu engordei mais de 20 quilos, surgiu um monte de programa de saúde, eu tive que correr atrás, então me segue lá nos dois, para a gente poder ficar pertinho, para vocês poderem me responder quando eu tiver em dúvida sobre gravar algum vídeo, vocês me ajudarem a escolher o tema do vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido o contexto desse vídeo, que não foi querer crescer nas costas da Bianca, e sim, ela me inspirou a estar aqui conversando com vocês hoje, a ligar essa câmera mais uma vez, porque fazia mais de ano que eu não ligava essa câmera, os últimos vídeos que eu gravei, eu gravei tudo com o celular, porque ficar de frente para essa câmera, para mim, era algo torturante, porque a maldade que eu sofri em decorrência do que eu fazia me levou à depressão, então a câmera durante muito tempo se tornou minha inimiga, em vez de ser minha parceira, como ela sempre foi. A câmera, por muito tempo, foi aquela amiga que me ouvia tudo que eu precisava desabafar, uma parceira, e depois de um tempo ela virou uma inimiga, só que agora a gente está fazendo as pazes, e eu espero que essas pazes permaneçam por muitos longos anos, e que eu possa trazer para vocês um pouquinho de tudo que eu aprendi, trazer um pouquinho de energia boa, de palavras boas, e quero dividir sim com vocês alguns acontecimentos que não foram tão bons, mas eu acho que eu posso ajudar muitas mulheres dividindo o que veio acontecendo comigo, para que vocês não passem por isso também, tá? Então fiquem ligadinhas nos próximos conteúdos aqui do canal que eu vou liberar, porque vai ter muito vídeo interessante, muito bate-papo com vocês. Um beijo, e até o próximo vídeo. E aí E aí